Eu sou a Luísa Lian e você está ouvindo o Por Trás do Disco, no podcast Vamos Falar Sobre Música. Cinco anos após o lançamento do elogiadíssimo Azul Moderno, Luísa Lian entrega ao público mais um novo trabalho de estúdio, Sete Estrelas, Quem Arrancou o Céu, composto e produzido em parceria com Charles Tixier, o álbum que chega pelos selos Risco e ZZK reflete o lado político e a busca da artista paulistana por um repertório marcado pelos de experimentações, filtros e novas possibilidades. Aproveitando a chegada do material, eu, Kleber Fack e meu amigo Nick Silva recebemos a cantora em mais uma edição do Por Trás do Disco. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fack. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, como vocês já ouviram a voz dela, Luísa Lian está aqui com a gente para falar sobre o novo trabalho de estúdio dela, Sete Estrelas, Quem Arrancou o Céu, Quem Arrancou o Céu, fica a pergunta aí. Seja bem-vinda, Luísa. Ai, que alegria a gente estar aqui de volta tanto tempo depois, hein? Anos, uma vida depois praticamente. Uma vida depois, um fim do mundo depois. Luísa, há um ano atrás, enquanto eu passeava com o meu cachorro nas belíssimas ruas aqui da Vila Buarque, eu estava ouvindo o Azul Moderno e do nada, no meio de uma encruzilhada, você aparece com o seu excelentíssimo. Me deu um abraço. E aí você falou assim, falei de você hoje com a Francine Ramos, que é a sua assessora que está aqui com a gente também. E aí ali já me ligou um alerta de o disco está pronto. E isso foi há um ano atrás, só que o disco é mais antigo do que isso. O disco é lá de 2019. Queria que você contasse um pouco como que foi esse processo de produção desse disco, que levou tanto tempo para ser finalmente apresentado ao público. E como que foi guardar esse segredo muito reduzido de pessoas aí? Como que foi segurar a ansiedade nesse processo? Nossa, foi uma aprovação, para falar a verdade, essa parte da ansiedade. Porque, para você ter noção ali, devia até acabar de masterizar o disco. Então, essa parte sonora do disco tinha acabado de fechar mesmo, há um ano atrás, que foi quando a gente fez isso. E foi quando começaram para valer os processos da visualidade dele, né? Mas o que aconteceu foi que, fim de 2019, eu organizei com o Charles as músicas, os princípios e as ideias que a gente tinha, né? Do que a gente queria fazer. A gente organizou, falou assim, não, tá, esse é o caminho do disco. Montamos o esqueleto do disco com aquelas músicas. E o Charles começou a fazer os arranjos. E daí, a gente, legal, vamos lançar em 2020. Outro dia, a Cal, que trabalha comigo, me lembrou, que faz os designs, meus discos todos e tal, me lembrou que teve até algum momento que, tipo, a gente cogitou chamar o disco de 2020, imagina assim. Porque era para sair em 2020 mesmo? Porque era para sair em 2020 mesmo. Então, e a gente pensando, não, que legal, super simbólico, né? Lançar um disco de 2020 e tal. Só que daí, nesse processo de pandemia, a gente começou a fazer o Charles na casa dele ou na minha, mas os dois muito mergulhados nisso, pensando muito, né, sobre essas poesias, sobre toda a visualidade. Estou desde essa época do comecinho, assim, pensando nessa visualidade. E daí, eis que as coisas foram se adiando. Tipo, ah, 2020, mas nossa, não vai voltar nada, mas nós não conseguimos fazer nada. Tipo, visualidade muito difícil. Mundo em crise, todo mundo em depressão. Difícil de trabalhar, sabe? Difícil de começar e de finalizar os processos, né? Visualidade é uma coisa que você conta com muito, apoio de muita gente, sabe? Para fazer... Ah, para fazer... Muita gente com muito amor à arte, afim de fazer um videoclipe, por exemplo, né? Que é muito difícil de você conseguir bancar, de fato, os custos do audiovisual. Então... E quando que foi que você achou que... Agora chegou o momento certo de lançar, onde as coisas se organizaram aí? A partir de que ponto? Puxa! Tivemos vários momentos. Inclusive, o momento que eu falei, não, vou lançar sem nada. Não vai ter clipes, não vai ter nada. Mas eu acho que... De fato, foi no começo desse ano. Que eu falei... Ali, tipo, em março eu falei, ok, agora vamos terminar os videoclipes, vamos fazer os videoclipes. E agora, quando eu vi o primeiro corte de um dos videoclipes, eu falei, ok, agora a gente tá pronto pra lançar. E mesmo assim, lancei antes do videoclipe, né? Mas isso foi intencional. Mas tá aí a Beyoncé fazendo história, não lançando mais nada, só as músicas e fazendo história, né? Ah, eu achei muito importante ela fazer isso, cara. E eu achei muito simbólico ela fazer isso e lançar aquele lyric video do You Won't Break My Soul, sabe? Tipo, é foda, assim. Importante uma artista desse tamanho falar, ó, preste atenção na música, sabe? Perfeito. Quero puxar aqui pra uma questão do título, que ele tem essa divisão em duas partes, que é uma coisa que fica bem característica dentro do próprio disco, né? Sete Estrelas é uma entidade aí da Umbanda, e aí você tem essa outra questão, que é quem arrancou o céu. E aí eu fiquei pensando se esse quem arrancou o céu tem alguma coisa a ver com lá em 2019, quando o céu de São Paulo ficou completamente preto por conta das queimadas e tudo mais, ou se o significado aí é outro? Isso foi no começo de 2019, né? Foi em agosto. Foi em agosto? É. É, nossa. É, eu vou falar que eu fiz essa música quando eu tava viajando no México, em maio de 2019. Poderia ter sido super, assim, relacionado com as queimadas, né? Mas eu fiz a música Technicolor, né? Que é a música que tem a participação da CEL, que tem essa frase. Eu tava numa viagem de avião, e eu tava pensando ali no México, dentro do México, eu tinha acabado de visitar as pirâmides, e é muito mágico, né? Eles têm uma história ancestral muito presente, muito sinistra, né? No México, assim, muito forte, muito poderosa, assim, o coração mesmo dessa espiritualidade latino-americana. E, cara, na verdade, esse King Uncle CEL tinha um lugar dessas várias espiritualidades, assim, também, de como é difícil você acessar qualquer outra coisa, essa falta de conexão total que a gente estabeleceu com tanta conexão, sabe? Falta de conexão com o presente, com o próprio CEL, e nesse processo toda uma dificuldade de se conectar com a espiritualidade, né? Que nada mais é do que uma conexão com o grande mistério, assim. Então, esse nome vem um pouco disso, dessa sensação já sufocante que a gente tava vivendo ali em 2019, com o início do governo Bolsonaro, e com esse mundo que... Ah, não sei, com essa verdade que entrou em crise, né? Tem uma coisa meio de... A gente viveu uma grande crise da verdade mesmo, da realidade, né? Então, o nome King Uncle CEL vem disso. O nome Sete Estrelas, na verdade, é até difícil de classificar o significado dele, porque tem uma entidade na Umbanda, de fato, que é o Caboclo Sete Estrelas, mas também tem o Sete Estrelas, que aparece de um jeito bem ambíguo na cultura daimista, que muita gente, inclusive, acha que Sete Estrelas é o nome do mestre de Neu no astral, mas também se você escuta, dependendo de como você escuta os hinos dele, parece que é um lugar, né? E essa coisa das Sete Estrelas também são os sete orixás que a gente tem no nosso ori, porque protegem a gente, são sete cores do arco-íris, são sete linhas da Umbanda, Então, essa música brinca um pouco com essa ambiguidade de tanto os Sete Estrelas enquanto um espaço, né? Tipo, ou quanto Sete Estrelas mesmo, né? Sete elementos e tudo mais, mas também fala de uma entidade, por isso que ela fica falando de Sete Estrelas, mas quando fala, fala os Sete Estrelas, né? Tipo, me ama. Sete Estrelas me ama, Sete Estrelas me deu. Então, são essas muitas facetas, dessas entidades e desse número místico. Você começou a falar um pouco de natureza, eu sinto que esse disco, ele tem um contato com a natureza que é bem diferente das outras, dos outros discos, né? Aqui ele surge, eu não sei se de forma quase hostil, assim, como se, sei lá, a gente percebesse alguma coisa diferente nessa natureza que veio antes de uma forma tão encantadora na sua obra. como que foi o seu contato com isso, assim, durante o processo de criar esse disco? Eu acho que, de certa forma, na verdade, se trata muito mais da coragem de colocar isso pra fora do que, de fato, entrar em contato com isso da primeira vez, sabe? Eu sou uma pessoa que sou da espiritualidade e sou muito intensa e não acho que a espiritualidade é necessariamente um lugar fofo, né? E a gente fica o tempo inteiro querendo ser querido e querendo ser fofo, querendo falar de coisas bonitas e é difícil você você encarar alguns demônios também. Ao mesmo tempo que eu sinto que existe uma lógica da maneira como as nossas gerações se comunicam que também é muito ou uma coisa ou outra, né? De você, se você tá reclamando é porque você tá apontando o dedo pra alguém dizendo quem que é o lado errado da história e necessariamente se posiciona num avesso mas é que nesses avessos parece que a gente tá completamente em diluição, assim. E nesse sentido, tipo, olhar pra essas trevas todas, né? Que a gente tá vivendo enquanto... Ah, enquanto humanidade, né? Tanto no sentido do mundo tá realmente, né? Em risco e... Mas também da revolução da comunicação e a maneira como a gente se relaciona e se virtualizou e como isso estabeleceu também determinadas formas de se comunicar e de se afastar do outro eu acho que é nesse lugar que a minha espiritualidade entra em conflito, né? porque eu não... Não sei, segundo o que eu aprendi na minha espiritualidade eu não posso falar sobre nada sem me implicar de alguma maneira. e eu acho que esse é o encontro é de conseguir encarar essas trevas de frente e entender que elas são suas também ou aonde que elas se transformam em suas também aonde que elas te afetam aonde que que você acaba sendo mais uma um movimento da manada que que tá destruindo tudo. Perfeito. É... Só antes da gente ir pras músicas aqui eu queria que você comentasse um pouco sobre esse projeto gráfico que tem esse... e a estética a fotografia todo visual que tem essa coisa desses espelhos desses reflexos mesmo dentro do disco eu sinto que existem alguns espelhamentos entre algumas das canções algumas são mais amarguradas no começo no final elas dão respostas um pouco mais ensolaradas ali queria que você comentasse um pouco dessa decisão criativa e estética envolvendo esse novo álbum também. É... é muito incrível como as coisas acontecem no fazer artístico porque elas vão se manifestando não necessariamente você pensou em uma coisa antes de colocá-la no mundo mas quando você vê você também vai deixando vai permitindo que as coisas digam coisas e eu sempre tive vontade de usar alguns elementos na estética do meu disco alguns que eram a carta da estrela mas eu queria fazer uma carta da estrela a carta da estrela do tarô que é uma uma carta e que até em alguns tarôs ela é chamada de esperança mas eu queria exatamente fazer a carta da estrela caída né assim a carta da estrela que que o jarro secou que a fonte d'água dela não tá mais num lugar da esperança da fonte infinita da água e tal e daí tinha vontade de fazer isso e tinha vontade de fazer também quase como se fosse uma carta do tarô mas não tá nos arcanos essa carta que seria a carta do Narciso fazer uma carta para o Narciso e daí eu chamei a Lari Zaidan que é uma fotógrafa que eu gosto muito eu já tava com esse projeto faz um tempo mas quem que vai conseguir chegar nessa estrela da arte e tal a gente fez a foto da estrela mas daí no fim foi a foto do Narciso que ficou o crop da foto do Narciso que ficou essa aqui é essa aí essa aí tinha essa referência eu tenho essa referência tipo do Narciso do Caravaggio em vários momentos dessa estética desse trabalho e tal digita aí no Google gente Narciso de Caravaggio vocês vão ver é a capa descrita aqui tem tudo a ver mesmo mas ao mesmo tempo quando os espelhos surgiram que a Lari teve essa ideia de cara e se a gente transformasse essa água numa coisa mais louca assim que parecesse uma geleca que você não entende direito do que se trata e tal e fizemos essa montagem que estava o espelho tanto no chão quanto nas laterais e a gente ficou apaixonada por essa imagem louca na lateral porque a gente achava que ela tinha essa característica que no fim também acabou virando ela tinha essa característica de arcano no sentido de que um arcano é difícil de você reproduzir porque ele todos os elementos que estão ali eles são essenciais então quando a gente fez essa foto e quando a gente fez esse crop da foto eu senti que o crop tinha esse elemento essencial sabe ele não tem nada extra então então quando a Klaus sugeriu que a gente fizesse o crop eu super abracei a ideia e por isso que a capa virou esse esse fragmento né da foto da Lara é e é isso aí essa loucura essa identidade visual então foi um pensamento meio disso de tentar tentar trazer para um mundo de desencanto assim para essa coisa dos espelhos virtuais ah e o louco disso tudo é que a gente tirou uma foto há um ano atrás eu estava morando no apenas da Cecília por acaso a gente não tinha comprado nenhum espelho e eu fiquei um ano e pouco assim lidando só com espelhos distorcidos na minha casa assim sabe só tinha eu já estava meio sem espelho no apartamento a gente mudou para lá em 2020 só tinha o espelho do banheiro e depois o espelho redondo que eu comprei de uma amiga assim pequeno e daí só tinha esses espelhos distorcidos até que depois eu pensei caralho eu fiquei um ano e meio vivendo só entre espelhos distorcidos é muito simbólico isso que massa você já assistiu um filme chamado Aniquilação não me conta não é porque tem essa questão desses duplos desses espelhamentos é um filme bem interessante protagonizado pela Nathalie Portman recomendo que você assista todas as protagonistas são só mulheres e elas entram dentro de um espaço meio luminescente que reflete elementos da natureza é ficção científica meio filosófica e eu achei muito curioso porque o final tem uma cena muito parecida desse espelhamento também ai que lindo vou ver de quando que é ele é recente 2018 se eu não me engano olha não vi acho que você vai embarcar assim porque tem vários desses elementos que você foi falando assim eu achei que tinha uma conexão a relação da natureza desse virtual desse não real assim muito bem interessante esse meme bem legal antes da gente embarcar no faixa a faixa eu queria fazer uma última pergunta que é sobre a participação do Charles porque ele basicamente virou um segundo elemento é um parceiro quase inseparável da sua obra já são três discos eu diria que virou um elemento só em alguns momentos é não não dá nem pra chamar de participação mas eu entendi o que você quis dizer né tipo uma participação nesse sentido do processo dele no disco esse disco é um disco meu e do Charles até agora no Spotify ainda tá errado mas tipo a ideia é que apareceu do Zanian e Charles ali no Artistas presentes o Charles ele é o outro autor desse disco inclusive é o que me fez hoje mesmo tava conversando com um amigo que falou nossa que fez o clipe comigo e tava ouvindo o disco há um tempão já ele falou cara faz um tempo que eu tô ouvindo esse disco e tipo toda hora que eu escuto tem alguma coisa nova pra ouvir né tipo tem algum elemento novo e nesse sentido né que foi quando a gente chegou ali no final da produção entender que que a autoralidade pelo menos no caso desse disco não tá só em letra e melodia né na composição nesse lugar que é o lugar oficial dela mas tá no jeito que a gente construiu a nossa parceria assim a produção é muito parte fundamental da autoria do disco e eu acho que inclusive é de certa forma que também ajuda a deixar ele tão contemporâneo apesar de ele tá sendo feito há tanto tempo né porque bem ou mal o Charles foi aprofundando essa produção dele do disco durante a pandemia então acho que toda essa dor né todo esse momento esse sufocamento que a gente tá vivendo fez a leitura da poesia dele ficar muito atual né com o que a gente tava vivendo e tal então é ele é a chave né outra chave desse disco assim é uma realmente uma parceria muito importante e a gente tem uma relação muito muito massa assim de troca parece que é meio telepático sabe isso que ele é ateu o Charles né eu sou muito espiritualizada o Charles é ateu mas ele é super bruxão assim ele entende a gente se entende e ele traz muito né da pesquisa que é dele hoje em dia todo mundo fica querendo falar que faz tudo sabe tipo eu não fiz a produção desse disco quem fez a produção desse disco é o Charles isso não significa que eu não participei da produção do disco tipo que eu tava lá e que eu fui presente mas seria muito injusto assinar com ele é dele é o trombo dele e ele é muito foda assim maior pra mim na minha opinião perfeito vamos então aqui pro faixa a faixa o disco começa com a minha música é que é praticamente um convite a minha música é uma paisagem pra você entrar e fazer sua viagem só que aqui já tem uma coisa que eu acho bem característica dentro desse disco todo é que as vezes a música começa de um jeito do nada você corta ela e você coloca um fragmento de uma poesia que aqui no final ela vira uma coisa quase profética pensando que foi composta em 2019 onde você começa a repetir com tá todo mundo morto todo mundo morto todo mundo morto que eu acho que dialoga muito com aquele período de 2019 2018 pós-Bolsonaro ali conta porque que você escolheu essa música de abertura e o que que ela representa dentro desse disco é sempre que eu pensava vou escolher uma música pra representar meu disco sei lá durante esse período todo é ah se fosse pra ter um single e tal e eu pensava que essa música era a que melhor representava o disco eu acho que ela melhor traz essa essa dubiedade né da narrativa do disco então ela ela tem esse começo né que parece um encantamento e ela já mostra as trevas também que o disco vai dialogar ela já tem tanto sete estrelas quanto quem ancou o céu e quando eu tava montando o repertório organizando o repertório e essa viagem né da produção musical com o Charles eu acabei eu acabei dividindo o disco em três ou quatro etapas assim né então seria a primeira etapa que é a esfinge a segunda etapa que é o julgamento a terceira etapa que é o encontro e o final que é o renascimento essa música e Technicolor seriam as músicas da esfinge então que tem essa coisa assim de realmente te convidar pra uma viagem astral é tipo ó você vem comigo não é sobre mim é sobre você esses espelhos que te iluminam sua música vai trazer essa música vai entrar aí você vai entrar na viagem e daí quando você entra na viagem não necessariamente essa viagem é de boa sabe assim uma viagem que tá te mostrando ó tá todo mundo morto né e quando eu escrevia o todo mundo morto realmente tava referindo a uma coisa bem da virtualidade mesmo né um pouco dessa coisa de ninguém poder morrer e ao mesmo tempo tá todo mundo meio morto né a nossa presença vale cada vez menos né por um lado é muito mais existencial do que necessariamente descritivo físico daquilo que tava rolando que viria a rolar né posteriormente que viria a rolar mas ao mesmo tempo acho que aquilo que viria a rolar e que rolou em 2020 entrou né nessa nessa produção do Charles e com certeza é uma consequência de coisas que já estavam acontecendo do que no Brasil né foi só tipo nossa que perfeito a gente tenha já tinha uma necropolítica né rolando então foi só não é difícil prever quando a coisa já sempre foi criminosa desde o início né exatamente exatamente eu queria que você comentasse também um pouco o uso da sua voz nesse novo contexto que é maluco assim porque logo de cara você vai fazer isso outras vezes no disco mas nessa é uma que já apresenta a sua voz distorcida parece um acidente de carro sei lá e é posta em vários contextos diferentes assim demônio nossa eu sempre imaginei quando eu pensei em vários clipes pra essa música assim eu sempre imaginei um acidente de carro nessa transição é é então essa pesquisa da voz é uma pesquisa que a gente vem desenvolvendo eu e o Charles já desde 2017 do Oi a Tempo né foi uma coisa que surgiu ali e ficou pra sempre e é muito interessante pra mim porque é um desafio também enquanto cantora é usar isso não como um recurso pra fingir dissimular a minha voz mas de fato de construir uma simulação de muitos personagens né e pensando que são coisas que a gente faz só nós dois né a gente faz a produção só nós dois eu acho que acaba sendo rico né porque você vai conseguindo criar realmente uma orquestra de você mesmo né com esse tipo de produção e essa coisa do percurso da voz também foi muito pensado na construção desse disco então você ela começa super cristalina daí vai já pra distorção total então seria como se esse fosse um momento de mergulho no espelho né porque tem esse ciclo todo que eu falei seria como se fosse uma viagem de alguém que entrou num abrindo de espelhos né e quando ela entra o que ela percebe é que tudo é tudo falso e tá tudo chapado e tá tudo e daí essas vozes são robóticas vão se robotizando e se desrobotizando ao longo do disco dentro dessa jornada boa a gente chega na segunda faixa Technicolor tem participação da Cell ela me parece mesmo essa coisa de mergulho que você falou agora que você falou esse sentido da carta me abriu um horizonte assim de de pensar em espelhos e tal mas também eu não sei essa música pra mim tem uma ligação muito com tecnologia dessa coisa da relação da internet versus mundo real e essa coisa do espelho que você tinha falado antes distorcido tipo sei lá um celular desligado é um espelho distorcido sabe tipo meio enegrecido meio estranho te deixa de formas bizarras é conta um pouco pra gente como foi fazer essa música e como foi a parceria com a Cell que é lindíssima uma perguntinha é essa que a escolha dela veio por causa de amor pixelado que você tava com ela na cabeça que você fala aqui de uma foto pixelada também ou nada a ver tô surtando aqui não não tá surtando quando inclusive eu chamei a Cell pra gravar eu sempre fui muito fã da Cell principalmente ali a partir do segundo disco dela que é maravilhoso eu amo Vagarosa amo Vagarosa é um disco que me pegou muito foi quando eu entendi o trabalho dela daí de lá eu fiquei pra sempre com ela e eu acho que ela é uma artista que abriu muitas portas pra esse som que eu faço com o Charles acontecer e poder acontecer muitos ouvidos na verdade ela abriu assim né dentro da da MPB ela é muito ponta de lança total ela é muito ponta de lança inclusive quanto compositora em uma geração não que não tivessem mulheres compositoras antes mas mas a Cell tem uma representação também de um jeito de compor de uma geração enquanto mulher e tudo mais que eu acho que é bem bem fundamental pro som que eu faço e pra eu ser compositora pra eu estar aqui e aí essa música essa música que eu contei eu fiz ela no GarageBand no avião e a gente tava viajando de um lugar pra outro do México assim eu fiz uma primeira produçãozinha assim e me veio essa poesia daí eu cantei a melodia não era exatamente assim daí o Charles pegou mostrei pra ele daí mandei só a voz e ele fez outra produção total do que aquilo que eu tinha feito ali de zoeira e mudou a melodia também e transformou essa melodia nessa coisa meio robótica foi muito interessante isso quando a gente chamou a Céu pra cantar porque diferente de mim que a minha voz no verso da música ela fica robótica porque ela foi manipulada quer dizer se bem que no final eu cantei ela meio robótica mas essa melodia ela é uma melodia que ela é robótica porque ela foi manipulada e daí a Céu com esses timbres dela com essa voz dela que vai do peito pra cabeça que vai pra outro lugar ela conseguiu reproduzir isso de um jeito muito jazzístico assim no canto dela que eu achei muito lindo e essa música super quando eu chamei ela pra cantar eu fiquei eu falei pô acho que de alguma maneira essa música faz referência a sua música o amor pixelado então eu chamei eu tava na dúvida entre essa e a homenagem depois eu falei não acho que é essa aqui e ela topou foi lindo foi demais esse encontro massa demais que bom que você já puxou homenagem é a terceira faixa do disco hit em potencial hoje eu tava pesquisando um pouco sobre você nas redes assim de ter Luiz Alian e tal e fui ver a repercussão do público e eu senti que essa foi uma que o público mais gostou tem essa letra cheia de significados mas que no fim tem um toquinho de masturbação aí nessa letra total completamente mas se vivica louca aí uma punheta e eu amei que as pessoas embarcaram super já tão mandando pros casais pros namorados ali marcando arroba fala um pouco sobre essa música que é deliciosíssima não foi demais fazer essa música e foi muito divertido assim tinha que estar precisando de uma diversãozinha assim ainda nas escolhas do nosso repertório e foi louco porque eu tava tipo viajando de carro e vem as composições muitas vezes vem pra mim muito na estrada né eu não dirijo daí tava do lado do meu namorado a gente tava ali viajando e eu tava ali viajando e veio essa composição e quando a gente parou no posto eu falei Charles nossa eu fiquei pensando numa música assim só que eu tava meio ofegante e daí eu eu cantei pra ele era um pouco era diferente também a melodia daí eu cantei pra ele que você acha se a gente fizesse uma música assim mais safada tipo nessa vibe sabe mais e eu cantei e eu cantei essa parte nós podíamos ter um amor mas não e tava super sabe com pouco ar a voz assim porque eu também não sabia direito como que eu ia cantar e o Charles foi lá e fez essa distorção louca que esse vocoder ele tipo mexeu na melodia e a gente nunca mais também conseguiu reproduzir isso então foi o que ficou foi tipo meio dessa desse whatsapp que eu mandei pra ele também que é tipo um dos efeitos de da voz e eu não sei eu senti que eu curti eu tava curtindo fazer eu acho que as vezes minhas músicas são muito sérias e essa é bem pop e quando veio uma coisa mais pop eu falei nossa vamos que vamos legal tipo vamos nessa também curti um pouco também e é num lugar que eu acho que é super pop mas também tem os seus interesses né porque tipo pega de volta uma gíria que é super masculina super ht pelo menos assim o jeito que que eu ouvi ela na minha vida foi sempre muito sim em meios muito heterossexuais homenagear ela é tipo porque eu sempre fui uma menina com muitos amigos homens né tipo desde criancinha assim sempre tive muito amigo moleque assim e tinha isso mas ao mesmo tempo tem essa coisa que eu fiquei tentando construir esse bem que eu nunca sabia o que que era tem uma outra música que não entrou no disco porque eu nunca achei eu tinha o refrão mas eu nunca achei o verso e daí eu tentei 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 até mostrei pro Jalu a gente começou a fazer uma ideia que seguia um pouco essa melodia do começo do chart achei que não era isso e cheguei só nesse você passa você molha que eu pensei nossa menos é mais né tipo não precisa tá descrevendo várias coisas essa música já tá dizendo e ficou nesse lugar que eu acho que daí fica bem feminino mesmo fica esse lugar bem da ciririca mesmo assim né sim essa aqui se cair no tiktok vai viralizar eu queria muito vocês conhecerem dançarinos no tiktok falam assim cara essa aqui vamos lá tem que rolar da última vez da última vez quem veio aqui que a gente falou isso foi a Marina Sena na música que viralizou olha 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 então mas foi antes de viralizar ou depois antes de viralizar foi antes de viralizar ela mesma falou que ela queria muito que fizesse ela falou que ela queria muito que fizesse sucesso é eu queria muito que fizesse sucesso mas eu nem botei muito foco nela assim porque eu não achava que ela ia representar melhor que representava o disco mas putz se fizesse sucesso tá valente eu sei boa bom a gente sai do tesão e vai pra raiva com Forca que puta é uma das músicas que eu mais gosto assim eu amo esse ódio construtivo eu amo essa intro também senhoras e senhores essa é uma história sobre trapaça fraude sobre mentiras quase toda a história certamente um tipo de mentira mas dessa vez não isso é uma promessa nos próximos minutos tudo que você vai escutar aqui será verdade baseada em fatos sólidos é puta é assim é tão dedo na ferida é tão maravilhoso isso assim é eu acho que junto com isso é um samplezão é? é isso que eu ia perguntar não é a sua voz isso né não é minha voz não é minha voz é uma o que que é esse sample é um google né tipo tem um tem uma tradução de google e que é uma tradução do começo de um filme do Orson Welles que chama F for Fake nossa e daí se vocês verem o clipe enfim daí vocês vão ver e vocês verem o filme vocês vão ver umas coisas entendi e ele e só complementando o Nick e ele tem também uma saída diferente aqui ele vai parece que é um outro retalho nesse final aqui que é um dos trechos que eu acho mais bonitos também desse disco que é esse fechamento esse quase um outro ali fala mais sobre essa música quais são os segredos dela quando eu comecei a fazer esse disco e daí tinha essas músicas né Forca Cobras tinha uma outra música que era Tilanga que era também uma super música de raiva que é essa que eu não consegui achar o verso dela Tilanga é uma palavra que eu não ouço há muitos anos ia ser boa essa também ia ser da raiva quando eu conseguir para terminar ela eu vou apresentá-la para o mundo ainda nesse universo do sete estrela mas eu tinha muito medo de que as coisas parecessem só sobre alguém né então poderia ter feito Forca uma música que fala só você sustenta essas ideias podres mas eu achei mais simpático ser um pouco sobre uma pergunta e uma resposta e depois esse sujeito no final se transformar em eu mesmo sabe eu me devolver né vir para a primeira pessoa de novo e falar eu queimei os olhos né queimei os olhos para ver o sol então ela é um pouco sobre essa coisa dessa farsa do poder e sobre essa ideia desse desses poderes né que a gente está enfrentando hoje em dia e como eles são sempre o poder corrompe um pouco né muito poder corrompe bastante mas o poder ele sempre corrompe e e acho que em um determinado contexto o que a gente está vivendo se fala muito de poder né de se empoderar mas só que isso foi muito deturpado por um lugar que parece que está todo mundo atrás desse poder dessa relevância não importa qual custo seja né então fala sobre essa falácia do poder porque de fato sempre que você ganha um poder todo rei tem uma forca esperando por ele né assim ele pode ir até ela ou não mas ela está lá e acho que o grande questão o grande jogo com poder é você conseguir se equilibrar para para não cair na sua forca né mas esse lugar do queimei os olhos para ver o sol também eu acho que tem a ver com um pouco essa lógica do deslumbramento né então é uma coisa que você usa na primeira faixa também né sim exatamente que é eu falo queimei os meus olhos para ver o sol a claridade não deixa enxergar olho meu retrato e não me vejo queimei os meus olhos para ver o sol então acho que tem um pouco a ver com tanto um sentido espiritual que de fato né tipo você achar que você entende que você sabe que você olhou para o mistério que você entendeu as coisas é exatamente o momento que você se fode se perde perde tudo e num certo sentido um pouco mais amplo e um pouco mais de uma jornada coletiva tem a ver com esse lugar de a gente parece que está vivendo nesse nesse abundante mundo das informações assim como se elas estivessem realmente nos trazendo coisas elas estão trazendo né elas trazem perspectivas ou conhecimentos que você não teria como ter mas por outro lado esse excesso e esse essa recriação do mundo ela também cega né porque ela faz a gente perder a referência do que que é real e o que que não é real então tanto essas duas músicas né tanto Minha Música É Quanto Forca elas trabalham dentro dessa ambiguidade assim de de uma visão espiritual quanto uma visão também da condição humana no século 21 perfeito chegamos na quinta faixa do disco Cobras na Sua Mente ela é pra mim uma surpresa assim porque ela tem um tom muito agressivo que eu não esperaria ouvir de você ainda mais com base nos últimos discos ela tem essa frase de fechamento que fica ecoando quase como um mantra né quem com cobra se cria envenenado morre queria que você comentasse um pouco sobre ela que eu acho que ela tem esse caráter mais urbano dessas relações com as pessoas mas às vezes eu sinto que a cobra talvez seja a gente mesmo em alguns momentos dessa canção né é eu sinto que essa música ela tem um lugar de ela foi também uma música que que pra mim foi um ponto de viradas porque eu poderia fazer ela eu tava fazendo ela toda na segunda pessoa né tipo então Flores Onde Anda Luzes Onde Para Seda No Seu Corpo Diamante Raro caberia ela ser essa música na segunda pessoa mas eu não tava afim de emplacar esse personagem dedo na cara não acho que não era isso não era sobre isso né porque afinal de contas sempre uma música em algum lugar ela é um jeito de você tirar alguma coisa de dentro pra você enxergar né e me interessa me implicar no trabalho então e na crítica que eu tô fazendo então teve isso de de transformar a música e daí falar não pera então eu vou fazer um eu e você porque também o só eu também não tinha muito cabimento então eu resolvi transformar ela num jogo como se fosse uma relação né de duas serpentes que tão ali se encarando e se empoderando junto e se empoderando não né se enfim crescendo juntos no poder e daí até o momento que elas se matam de alguma maneira assim porque afinal toda a construção que foi feita foi feita a partir de de um jogo né de poder perfeito a gente chega em viajante que é marca ali um começo um novo começo ali e acho que eu não sei ela pra mim me passa um senso de reconexão assim de lidar com eu de uma forma diferente a partir do segmento do disco assim não sei ela me passa uma sensação de opção eu não sei pra mim como ouvinte eu tava eu tava levando o disco como tipo coisas que me foram impostas nessa primeira metade e a partir dessa segunda tipo ah eu tenho um horizonte posso ter escolha assim conta um pouco pra gente dessa faixa é essa faixa ela tem tem esse lugar mesmo no disco mas eu acho que ela é uma representação do personagem principal do disco né então essa pessoa se perdeu no labirinto de espelhos daí de repente ela se reencontra com uma com a sua própria jornada espiritual né e antes de qualquer coisa antes dessa música estar no contexto do disco ela sempre foi uma música sobre um pouco essa figura do xamã né o xamã no entendimento global no sentido de dele ser o responsável de fazer as viagens entre as galáxias né entre as dimensões e trazer esse recado de volta pra sua comunidade pra sua tribo então essa música fala sobre esse personagem então de alguma maneira eu acho que é um é um momento de reencontro espiritual né viajante primeiro consigo mesmo e falar ok sou eu que tô aqui né eu que tô aqui nesse corpo sou eu que tô aqui nessa jornada nessa travessia e todo tropeço que eu der fora vai ser a construção do meu espírito chegamos aqui na sétima faixa do disco eu estou aqui foi a música que você escolheu como primeiro single ela é uma música complicadíssima pra um primeiro single ela é completamente experimental torta no dia que essa música chegou pra mim a Fran a sua assessora mandou e ela falou assim queria muito ver a sua reação e eu não tive reação porque eu acho que ela não é uma música de uma reação imediata é uma coisa que ela vai construindo mas é eu sei e ela ganhou outro sentido no disco ela sozinha é uma coisa quando ela ela tá no contexto é outra faz outro sentido é muito legal isso mas eu sinto que ela talvez seja um dos retratos mais interessantes de toda essa loucura desse senso de desconexão desse senso de o que eu tô fazendo aqui nesse universo caótico que era o Brasil desses últimos quatro anos conta um pouco mais sobre Eu Estou Aqui como que foi a construção dessa música porque que você escolheu ela pra ser essa música que abre passagem pra esse novo álbum seu e que música que música maravilhosa é minha preferida eu ouvi ela correndo eu ouvi na academia hoje correndo ela deu um gato maravilhoso cara esse disco é muito bom pra correr na academia cara ele tem momentos ele tem super um cardio assim né você começa a jogar e você já começa a correr na segunda na primeira música no final dela ele tem super uma preparação eu fiz essa experiência a glória no final assim levantando a mão assim conseguir chorando suado sabe assim eu estou aqui porra eu estou aqui é isso essa música foi eu acho que a última música que a gente fez no disco e eu estava tentando encaixar uma ideia de fazer uma poesia que era meio um rezo meio uma poesia que num beat que o Charlie tinha mostrado e não estava conseguindo encaixar e daí a gente estava na casa dele e debatendo muito esses conceitos todos do disco a gente estava começando naquele comecinho super envolvido entendendo qual é o sentido daquilo tudo junto conversando muito sobre o mundo e sobre essa existência assim que acho que muito para além dessa é tipo óbvio que dói muito existir uma extrema direita no país e isso é a coisa mais horripilante não se compara com isso mas também dói muito ver o quanto que as pessoas de maneira geral estão cada vez mais induzidas e se sentindo intimidadas a uma homogeneidade né assim que e que é isso você precisa pensar igual você precisa falar igual você tem que ter uma opinião tal ou a outra sabe mas mas é tem ali umas caixinhas de perguntas binárias assim de como você pode se comportar então essas angústias estavam muito presentes e eu estava tentando fazer esse rezo eu acho que de alguma maneira isso me fez pensar nessa letra e eu fiquei tipo um tempo falei não deixa eu só ouvir Charles e e eu ouvi de novo ouvi de novo e escrevi a letra e a gente gravou e daí claro a música o beat se transformou ainda daquele momento e tal mas foi bem uma coisa assim que veio num raio e foi eu dei tipo pequenas transformadas assim na letra assim pequenos ajustes mas ela já chegou de uma vez e eu entendi que ela tinha essa força do manifesto do disco assim de dizer o que o disco veio de dizer ao que eu vim e de me perdoar também sabe por não ser essa sei lá por não estar dentro do da homogeneidade toda que está sendo exigida de mim de me perdoar por não ser perfeita de me perdoar por não ser esse ser humano que não existe que a gente se exige tanto né então eu sabia que ela era uma música muito louca pra começar o disco mas teve um ponto também nesse processo de fazer um disco muito durante muito tempo daí você fica tentando achar mil estratégias eu já pensei em todas as músicas do disco como single do disco essa é ótima mas essa não vai dizer essa não sei o que e eu estou aqui sempre foi uma que tipo cara essa é muito legal ah mas ela é muito estranha né pra ser o single e daí ficava nisso ah não mas se fosse eu estou aqui esse 10 pra fazer eu estou aqui até que quando chegou nesse momento eu falei cara mas por que que não daria né tipo mas sabe o que é legal disso é porque você criou uma expectativa muito grande com o azul moderno que eu acho que ele é um disco que projetou você pra muita gente e ela meio que corta a expectativa na hora assim ela falou assim então o que que você tava esperando não vai ser isso vai ser outra coisa e uma coisa que talvez nem eu sei o que vai ser sabe então acho que ela dá ela tem esse charme nesse sentido é eu acho que do fim essa era exatamente a minha ideia sempre que eu pensava não sei eu pensava puta desabriga é legal mas a briga tipo não vai falar o que a gente sabe se as pessoas escutarem desabriga e forem com essa expectativa que essa música vai gerar pro disco não vai ser isso daí deságua também é uma música que eu acho linda mas que nossa definitivamente seria pra enganar o público a respeito do vídeo né então pensei cobras na sua mesa não sei o que mas eu pensei cara estou aqui ela é bem clara mesmo né nessa transformação e também nesse recado tipo desapareci durante um tempão e eu volto falando estou aqui sabe pode ser que esteja aqui por todos os motivos errados mas eu estou aqui não sei eu adorei no fim ter feito ela como single acho que isso realmente preparou as pessoas do melhor jeito possível pro meu disco o melhor uso de sample de João Kleber da história o melhor uso meu advogado falou não se atreima é a Luísa a gente é a Luísa imitando no fim das contas ali a gente chega em Desabriga que é uma faixa lindíssima eu não sei pra mim quando a gente estava conversando essa semana que a gente gravou o programa a gente estava falando do seu disco e aí em certo momento eu falei que esse disco pra mim é uma coisa que me traz mais perguntas do que respostas assim e aí em algum momento eu li também você deu uma entrevista pra Monkey Buzz e você fala isso lá você fala tipo o mais importante são as perguntas e essa é uma música que me deixa muito com perguntas na cabeça tipo eu não sei quem é o alvo da música sabe não sei quem está falando com quem tem uma coisa meio mântrica e aí tem essa coisa que pode ser eu pode ser você então explica um pouco pra gente essa música é eu acho que ela tem esse jogo muito legal de palavras assim né que é muito simples e ela entra nessas músicas mais pop do meu disco que é uma letra curtinha que se repete bastante e que fala meu amor não desabriga e ao mesmo tempo que esse meu amor não desabriga é um é um pedido né meu amor não desabriga mas é também um jeito de dizer que o meu amor não desabriga e eu acho que isso é uma coisa muito incrível sobre é fazer poesia e cantar porque é diferente de você de você musicar uma poesia né tipo uma poesia que ela foi feita pra você ler ela já foi feita pra você ler e toda a ambiguidade que tá lá os pontos que tão lá ou as perguntas que tão lá tá tudo lá mas uma uma poesia cantada o sentido dela o que dá é a voz né então eu tava hoje falando sobre o Caetano nesse sentido com um amigo meu quanto que ele é um compositor cantor né e ele compõe com o canto dele mais do que com a voz dele ele compõe com o canto dele porque ele consegue atribuir determinado significado e peso pra palavra porque é essa união de poesia melodia e intenção né da interpretação dele então você já fica com aquilo gravado sem que aquilo te responda então eu gosto muito disso nessa música sabe de não de não dar pra ter certeza de dar pra cantar ela pensando como esse pedido né que no caso do meu relacionamento até eu acho que do jeito que eu compus essa música até foi o início do meu relacionamento que era pra falar assim ó entra aí no barco comigo porque eu não tô nessa sozinha sabe e ela foi se transformando nesse mantra nosso também sabe de lembrar ó não quer brigar não desabriga meu amor não desabriga então virou um sentido do amor assim então é isso eu acho que eu tenho pra dizer sobre ela mas é um pouco esses lugares dos amores né dos amores que se desfazem e que putz você se apaixona daí a vida inteira você fica se escondendo das paixões até que uma hora você resolve encarar aulas de frente e fala ó vamos aí acho que essa música foi isso pra mim é até possível uma leitura de uma conversa consigo mesmo assim tipo de é total falando pra si assim é bonitaço ai para de ser sozinho nick deixa as pessoas sendo um amor sozinho mas super super porque no final das contas é isso né também é sobre o nosso o amor é sempre nosso né mas como você lida com ele é é o lance em uma relação a dois esses dois lances viu Luisa declarando aqui que ela é a favor da monogamia ela não acredita ela não disse isso ela só fez uma música boa o disco começa mega sombrio retorcido e ai quando a gente chega nessa segunda metade ele começa a ficar mais ensolarado mais claro e ai a gente chega em sete estrelas e ele praticamente transcende é uma coisa muito cósmica grandiosa é o típico é o tipo de canção que eu sei que ao vivo ela deve funcionar muito bem fala um pouco mais sobre essa música aqui que dá nome ao disco também que leva a gente pro cosmos pra fora de tudo que a gente tava vivendo ali nesse nesse começo do disco que era um pouco mais carregado sim essa música ela super né ela nasceu nesse lugar de uma reza e e eu sinto que ela realmente traz esse lugar muito multicolorido né e múltiplo e multidimensional que eu acho que no momento que eu fiz era um jeito de me entender com a minha espiritualidade entender que ela é pra muito além das formas que podem querer dar pra ela sabe pra muito além dos nomes que as religiões dão pras coisas e não que esses nomes não tenham sua força e seus símbolos importantes mas que que essas sete coisas né que rondam a gente que rondam o nosso espírito que fundamentam né a nossa existência nessa camada que a gente vive aqui nessa dimensão é são muitas coisas né são sete cores no astral são as ervas né que são da matéria que que limpam o nosso corpo são são sete orixás que estão ao redor da nossa cabeça aquilo que eu falei antes e também esse lugar dos sete estrelas né que que é esse um pouco desse misticismo daimista é do mestre Rineu e do caboclo sete estrelas até no livro de João do apocalipse na bíblia é estrela de Maria não é tem na coroa de Maria e tem as sete tem na coroa de Maria sete estrelas e daí ele fala de um ser que aparece que ele tem um rosto de sol e uma língua de espada e aparece com sete estrelas em uma mão e um castiçal de sete velas não eram sete tribos de Israel também? são sete igrejas que então esses sete castiçais são sete igrejas tem todo um simbologia mas que eu fiquei sabendo você fez hein amigo isso foi foda eu fiquei sabendo isso por incrível e eu fiquei muito impressionada com essa imagem porque é tipo a imagem ele descreve como um ser que tem um rosto luminoso como o sol e carrega um castiçal de sete velas e sete estrelas na mão e eu achei muito louco porque isso tem muito a ver com o meu disco eu só fui ficar sabendo dessa imagem há uma semana atrás então realmente quando você tá falando de coisas místicas tudo pode acontecer né a gente chega na última música Deságua eu acho que esse é o ponto mais talvez leve do registro até por lidar com sei lá o expurgo da culpa assim indo embora deixando coisas irem depois dessa jornada que porra foi pesada né e aí tipo eu não sei se exatamente o interlocutor aqui se achou se ele tá bem e tal mas pelo menos ele tá mais leve do que começou essa jornada fala um pouco pra gente dessa faixa Ô Luísa uma única coisa também junto com isso eu senti uma similaridade muito grande dela com a Lumiu nesse sentido de ser uma canção mais ensolarada eu sei que ela é da mesma época e acabou de fora também do disco né é inclusive elas tão perto no show que a gente tá desenhando agora assim é eu concordo Nick não sei se dá pra saber se esse personagem se encontrou mas mas ele pelo menos tá mais leve né ele pelo menos tá um pouco mais em paz com os turbilhões da vida dele eu acho que é um pouco sobre isso assim que é meio quando fala essa dor é tão séria né e não dá pra deixar ela pra lá existe cura em mudar de lugar também tem um pouco uma coisa de às vezes a vida apresenta a gente com questões que são tão difíceis tão profundas e que você congela ele e você nem consegue encontrar um outro lugar pra pra existir que seja fora disso né assim e em algum lugar por incrível que pareça eu acho que essa música diz mais respeito às dores do azul moderno do que as dores do próprio sete estrelas em si eu acho que são aquelas dores que são tão velhas parece o fim da jornada porque no azul moderno tem tipo uma melancolia e aqui parece que você passou tudo isso e agora você encontrou alguma resposta eu senti muito esse paralelo com ele super tem super isso porque eu acho que é isso porque as coisas não são cíclicas né às vezes você precisa passar por toda uma outra coisa pra você conseguir perdoar aquela coisa que aconteceu há muitos mais anos atrás do que tudo isso você viveu então eu acho que essa música fala bastante disso e ela também fala dessa cegueira né porque ela fala essa dor é tão cega não dá pra deixar de enxergar é um pouco sobre essa coisa de que você já tá tão acostumado com sua dor que ela é a única coisa que você vê então ela acaba te cegando mas acaba também sendo o que te faz buscar curas e novos caminhos né e daí vai pra um lugar de leveza de putz já que né tipo também porque nem tudo é busca também muito é você deixar a vida te atravessar nem tudo você encontra nem toda resposta você encontra então quando fala busquei uma cura me indica o rumo a tomar essa dor é tão velha quando ela deságua no mar desaba deságua e afunda mas sai de lá lavada pra me abraçar é ok você vai ser atravessado por isso mas vamos sair vamos viver vamos estar aqui sabe isso não vai deixar de fazer parte da sua história nem da sua trajetória e não tem expurgo nesse sentido né não tem uma na verdade tem um expurgo mas não tem uma redenção necessariamente mas tem um uma aceitação e um e uma aceitação em seguir em frente então esse eu sempre quando a gente compôs assim é e tinha as composições do disco fechada a gente tinha duas certezas uma era que o disco começaria com Minha Música É e a outra era que ele terminaria com Deságua Perfeito Luísa se você pudesse escolher uma única canção que representa esse disco ou a que você mais gosta ou a que você acha que as pessoas deveriam ouvir qual seria? Uma só Nossa que dor no coração né eu acho que escolheria eu acho que escolheria Minha Música É se eu fosse escolher uma única canção escolheria Minha Música É eu acho que ela ela conta a história inteira do disco ela é um grande sabe aqueles prelúdios de circo assim ou de musical que já meio que conta tudo o que vai acontecer e reconto Perfeito Luísa lançamento do disco o que que vem aí pela frente já tem show anunciado no Sesc esgotado por sinal como é que vai ser divulgação desse disco aí pelos próximos meses? A gente está muito animado muito animado estamos montando show né então sendo muito sincera com vocês eu acredito sempre que estreia é um grande laboratório porque infelizmente a gente não tem as estruturas eu fiquei sonhando muito com isso nesses três anos todos de tipo não a gente vai começar a ensaiar tudo muito antes de fato a gente está conversando sobre tudo há muito tempo mas eu acho que como não a gente vai testar a primeira vez essas ideias todas ali no Sesc Pompeia né então ao mesmo tempo que a estreia é um momento muito precioso nesse sentido por conta disso mesmo nessa força desse desse laboratório estou bem empolgada com isso a gente vai trazer alguns elementos que vieram das visualidades porque eu acho dessa vez as visualidades estão realmente muito bem amarradas com o disco então tem uma cenografia que veio do clipe do julgamento capítulo 2 do julgamento que é esse clipe que vai ser lançado com Fork Cobras que é um clipe que foi dirigido por mim e pelo Carmazilli enfim para mim foi uma super experiência massa também de dirigir mas que eu acho que trazia era bem um pouco essa ideia de trazer essa linguagem do palco um pouco de uma linguagem de palco dessa sensação do disco mas para uma ideia de palco mesmo não sei laboratório estou testando aqui várias coisas completamente novas para mim eu estou aqui me arriscando mas estou animada com esse processo aí acho que vai ficar legal Luísa redes sociais onde as pessoas encontram e acompanham o seu trabalho inscrevam-se nos meus canais principalmente no canal do youtube LuizalianTV e arroba Luizalian tanto no instagram quanto no twitter quanto no facebook facinho de me achar perfeito Luísa muito 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 obrigado é uma honra enorme conversar com você de novo aqui a gente estava super ansioso todo mundo para ouvir nossos ouvintes também gostam demais do seu trabalho então muito obrigado por ceder esse tempo e contar esses segredos maravilhosos desse disco incrível aqui para a gente brigadão maior honra a gente estar aqui eu também estava ansiosa para ter essa conversa com vocês não vamos dar um jeito de encaixar no meio dessa loucura porque eu estou na loucura do lançamento saindo até 10 horas da noite a maioria dos dias então mas foi demais estar aqui com vocês hoje o Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música apoie a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM por apenas 5 reais por mês você tem acesso a esse e outros programas com muita antecedência eu sou arroba Kleber Fack no Twitter e no Instagram dicas diárias de músicas todos os dias e também acesse o meu site musicainstantania.com.br eu sou arroba Nick Anderlein Silva no Twitter Nick Silva no Instagram e você lê meus textos lá no Mankibas não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba podcast VFSM em tudo muito obrigado pela sua audiência e até a próxima esse podcast foi editado por Nick Silva VFSM VFSM em tudo